Olá, Limoeiro do Norte, alô, alô, minha região jaguaribana, alô, você que acompanha aí a página do Mazinho Maia da Nete, nós estamos aqui diretamente do ginásio coberto de Limoeiro do Norte, ginásio coberto de Limoeiro do Norte, local onde está acontecendo aqui a vacinação, a vacinação contra a Covid-19, contra o coronavírus, a vacinação de prevenção ao Covid-19, o coronavírus. E aí você acompanha todo o processo aqui, um espaço muito amplo, um espaço onde aqui acontece o distanciamento social, as pessoas vão sendo chamadas através de uma senha, através do nome, tá certo? Você que ainda não se inscreveu, você que ainda não fez sua inscrição aí para tomar a vacina, você que quer tomar, que deseja tomar, que vai tomar a vacina contra a Covid-19, daqui a pouco a gente vai tentar ali uma conversa com o secretário de saúde, doutor Júnior Biapina, desse trabalho muito importante, tá certo? Do Centro de Imunização contra a Covid-19 na cidade de Limoeiro do Norte. A gente acompanha aqui toda a movimentação, as pessoas que estão aqui são inscritas no site, tá certo? O site da Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Limoeiro do Norte. A gente vê aqui algumas pessoas, as pessoas que aguardam aí o seu momento de chamada para que possa tomar a vacina, a vacina de imunização contra a Covid-19. E nós estamos acompanhando aqui, tá certo? Hoje nesse dia 11 de junho de 2021, sexta-feira, 11 de junho de 2021, todo o trabalho aí da Secretaria Municipal de Saúde, trabalho realizado aqui pelo secretário doutor Júnior Biapina, tá? E é importante que você se inscreva, que você faça sua inscrição, tá certo? Através do site da Secretaria de Saúde do Município. A gente vai, no decorrer aqui do dia, colhendo mais algumas informações para passar para vocês, internautas, vocês que nos acompanham no dia a dia, tá bom? Olha, Limoeiro do Norte, 11 de junho de 2021, tá certo? Tem mais um dia de vacinação contra a Covid-19.